Polícia Nacional Timor-Leste, Rio de Janeiro, Departamento, Trânsito e Segurança, Ronda Viária Nacional, a moto com a Direção Nacional de Transportes Terrestres, sem a mudança para o horário da BIC-RDB, a circulação cala no município, também foi um impacto para o desastre. Informa a Bahia Público, primeiro, Bahia Transporte Público, na Bahia Público, durante a Bahia Público, a circulação da BIC-RDB. Também, na Bahia Público, a gente encontra o nível ministerial, isso é relevante, na Bahia Público, na Bahia Público e na Polícia Trânsito Nacional. Então, a gente discutiu com a mudança de circulação da BIC-RDB para o transporte público. Então, a gente tem a ver, também, durante a gente observa, a gente tem a ver, a gente tem que fazer a mudança, também, a circulação da BIC-RDB, com o impacto da Bahia, a movimentação dos passageiros. Também, aqui, está saída da CID, aviso com o conjunto do INE, numeramente, a Direção Nacional de Transportes Terrestres, nós temos o trânsito nacional, reta a assinatura, a tabela, e, também, avisamos, ao mesmo tempo, nós distribuímos para ir a carta, se canaliza ali o separatório, se aloca a carta para ir a silência comandante comando de operações, depois, a tabela, a toa, para ir a comandante de 14 municípios.